Pega meu violão Por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porre por você, mais uma vez o meu coração, meu PT A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pegar meu violão O copo, a cerveja, um whisky, um cigão Eu não tô nada bem E minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei por você, mais uma vez o meu coração, meu PT Preparação, meu PT A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Júnior da Mídia Marcebinho Moral Marcebinho Moral Tô solteiro de novo Então vambora minha banda Alô Toledo Vai Olha o trombone do Tito aqui Vai Júnior da Mídia Aqui o seu som toca mais forte Vai Vai Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Quem tá solteiro é ele E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Tá ficando doido Bora beber Hoje eu vim, foi pra chamar o céu muito lento Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que Quem já aprendeu, canta comigo E meus amigos, voltei Bora beber Eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Bora beber Eu tô solteiro de novo Alô Toledo Eu voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Tá ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Bora beber Quem gostou da Gritinha, aí vai Vai, vai Vai, vai Um minuto, um minuto Cadê o gritinho das meninas Bumbum Granada de Toledo? Júnior da mídia Marcelinho Moral Vou rodar na pegada do safadão que eu quero ver você dançando, hein? Ai, safada Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba Olha aqui, eu tô pesadão, carregando vários pênis É tudo que eu sempre quis, pra gente ficar contente Os manos tão tipo bomba, a menina bumbum Granada Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Tu tá querendo peitar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina tá preparada Melhor dá espaço pra ela, porque a potência é brava Vai, taca, 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 taca Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba Olha aqui, eu tô pesado, carregando vários pentes Tudo que eu sempre disse pra gente ficar contente Os manos tão tipo bomba, menina, bomba o granado Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Tu tá querendo peitar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, essa mina tá preparada Melhor dar espaço pra ela porque a potência é brava Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, taca Vai, taca, 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 Júnior da Mídia O show do safadão, ninguém fica parado não Quando ela chega para o baile De bichinho da brincade Ela é tipo paniquete Poderosa Mas não se incomoda Enjoada da minha timidada Só bebe tequila e chorando atrás Essa mina é chapa quente Bandida experiente Entra em cena A vacina E do camaro é laceno Vai, rapido! Vem de mal, vem de sim Pode chamar que ele vem Outra casa no zon, zon, zon Tá no cheiro de rio Ela porta, ela folga Ela só gosta de andar na moda Na moda, na moda Não puxa, pauta, bate Pouro, deixa no quilates Tem a money black O performance one two Tem batom Tem maquiagem Dança pra reto, caramba Vai, galeguinho! Faz o W Júnior da mídia Marcelinho Pora Marcelinho Pora Prepara que agora eu quero ver vocês tirando o pé do chão, hein? 10% de Red Bull 10% de Água e Coco No 3 Pula comigo Pula comigo 1, 2, 3, subiu! Louco, 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 louco É isso aí É isso aí É isso aí Dó 100% Louco, 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 louco Libera geral que hoje é tudo nosso Libera a energia, deixa a santidão Vista promete, não tem hora pra acabar Esquece dos problemas, estou roxando A noite é da virida, hoje a noite é do caço Sábado, noite, cálculo, gente Tem algum cachaceiro no quinta-feira? Começa hoje aqui 10% de rédito, 10% de água e coco 80% de uísque Tô 100%, muito louco, 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 louco 100%, muito louco, 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 lou Esquece dos problemas, estou roxando A noite tá ferida, hoje a noite é Levantem seus copos, põem o copo pra cima Levantem sua cerveja, seu whisky 10% de Red Bull, 10% de água e coco 80% de whisky Tá sempre sendo muito louco Louco, 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 louco Tá sempre sendo muito louco Louco, 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 louco Se você for muito louco Quem gostou, põe a mão pra cima e passe energia positiva pra nós Tô de boa Isso é mais um do nosso DVD ao vivo em Brasília Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje estou melhor do que você Olhando no meu rosto só ver sorriso E dentro do meu peito só tem amor Perdeu a chance que a vida lhe deu Cordinho no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrependida Amor desta parte eu estou feliz Você que deu a volta por cima Você que tá feliz Levante a sua mão e diga Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje estou melhor do que você Olhando no meu rosto só tem sorriso Dentro do meu peito só tem amor Só tem amor Amor Perdeu a chance que a vida lhe deu Cospiu no prato que você comeu Agora vem dizer Chora e diz que tá arrependida Amor desta parte eu estou feliz Alguém curou as feridas que você pensou Quem tá de boa Quem tá de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho Eu tô amando outra pessoa Júnior da Mídia Marcelinho Moral E se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje estou melhor do que... Fala meu preto! Cadê o gritinho das mulheres solteiras? A novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão Devagarinho até embaixo, novinha vai no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão Recompõe, sobe Olha, eu tô impressionado com as mulheres aqui da cidade de Toledo Parabéns, viu? Tô gostando de ver vocês dançando essa música Pra ser sincero, se soubesse que ia ser assim Eu tinha cantado ela há mais tempo Lá no início do show Atenção mulherada solteira, mulher casada Aos meus comandos Alô meu preto! Meu preto tá marcando o que aí, meu preto? Ele tá conversando com alguém aí Que foi que houve? Hein, meu preto? Esse aqui é o mais namorador que tem aqui no grupo Safado! Toca, meu pretinho! Toca! Atenção, meninos! A novinha vai no chão 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 Rapaz! Eu gostei, quando eu gosto eu canto de novo Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Aqui, aqui, ó Vai! Devagarinho até em fase Novinha vai no chão Novinha vai no chão Agora você chama a sua esposa pra dançar uma rocha Sua namorada Você põe ela de frente pra você Me ajuda aí, ô amigo Sua esposa, sua namorada aí, sua esposa É a esposa ali, ó Bota a mulher de frente aí De frente pra você De frente De frente Pega na cintura da mulher aqui, ó Vai, porra! Chama a mulher pra dançar aí, vai! Vai! Bota a mão na cintura dela Isso, pra cá Dois pra lá e dois pra cá Quando eu começar a cantar, pera aí Se eu quero poesia Eu escuto roupa nova Escuto de rabão Hoje tem, hoje tem Mas eu tô novo e tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Olha a foto Eu quero é curtir Eu quero é beijar No show do safadão Vem a galerada Da novinha vai no chão Novinha vai no chão Vem a vai no chão Devagarinho até embaixo Desce devagar Vem devagarinho Toca, meu preto Eu disse, a galera tá pedindo pra tocar no paredão E as novinhas dançam Cadê o Camaro Pocadão? Camaro Pocadão Da novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão No chão, no chão E vai descendo até embaixo Novinha vai no chão Novinha vai no chão Que isso eu quero poesia Eu escuto roupa nova Escuto de javã Os caras que eu sou pão Mas eu tô novo e tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir Eu quero é beijar No show do sapatão Novinha vai Vai Loura Vai Loura Vai Chão, chão Vai descendo devagar Novinha vai no chão Novinha vai no chão Que que é isso? Eu despargo A bola pedindo pra tocar no praí E descendo até Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão No, chão, chão, chão Novinha vai no chão Só eu que faço daquele jeitinho que você gosta Eu não é, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada mesmo Viciou na pegada do safadão Sei que você tá Pense a boca em sua palha e não faz nada Te toca por amigos Júnior da Mídia Você me mora, você me mora Conte e não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai se clama mal rotada Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher Só eu que faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada mesmo De roça Só eu que faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Você é muita areia pra aquela carroça